Numa batida de somente quatro tempos, pra baixo, pra cima, abafa e pra cima. Só isso. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Só isso. Você vai cantar essa música aqui, ó. Você é a luz, é da estrela e lua. Um, um, manhã de sol. Muito simples, ó. Meu iaia, meu ioiô. Então fique de olho na aula, que eu vou te ensinar essa batida parte por parte. Vou te ensinar todos os acordes dessa música. E essa música todo mundo vai cantar com você. Então bora pra aula, pra colocar mais essa pro seu repertório. Fala meu amigo e minha amiga violonista. Tudo bem com vocês? Que maravilha, né? Eu sou Cid Marantunes, o papo aqui é violão e você é muito bem-vindo a essa aula. Ah, esse canal maravilhoso aí. Já aproveite, se você não é inscrito, se inscreva nesse canal e já deixa o seu likezinho aí pra gente fazer essa aula super dez. E outra coisa, ó. Tá chegando uma super novidade que eu tô preparando pra você. Então fique atento aqui no canal pra não perder essa novidade se você realmente quer aprender a tocar violão. Esse canal aqui é feito pra te ajudar a tocar violão e realizar o seu sonho. Tá bom? Então fique de olho aqui no canal que tá chegando uma super novidade aí, tá ok? A aula de hoje foi muito pedida e é do Vando, Fogo e Paixão. Eu quero compartilhar com vocês essa música. Então já vamos direto pra aula, tá ok? Tá com o violãozinho afinadinho aí? Capricha aí, ó. Olha só, a batida é essa aqui. Simples demais, ó. Uma pra baixo, uma pra cima, abafa e pra cima. Então só quatro batidas, ó. Um, dois, três, quatro. Só isso. E repete num loop sem parar o braço aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Moleza, né? Acelera um pouquinho. E é isso aqui, ó. Você é a luz. Por aqui, ó. É a estrela e lua. Entendeu? Simples, né? Manhã de sol. Meu iaia, meu iô iô. Então, praticar isso aqui, ó. Você vai usar muito essa batida. É o nome dessa batida? Batida rock, tá bom? Então aprendi mais essa aqui, que é muito simples. Somente quatro movimentos. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ok? Vamos pros acordes. Quais são os acordes que a gente vai usar? Simples. Dó maior. Mi sete. Só dois dedos. Se você quiser colocar o dedo mínimo na segunda corda, Terceira casa. Acrescenta a sétima, mas já tem a sétima lá. Então só com dois dedos também já é mi sete, ó. Ok? Lá menor. Ok? Uma pestaninha aqui no sol menor. Depois do sol menor, já que você tá com essa pestana, você vai fazer o dó sete com esses dois dedos aqui. Ok? Simples assim, ó. Vai acompanhando aí, ó. E também vai ter o ré menor. Essa primeira parte, a música só tem duas partes. E nessa primeira parte fica esse grupo de acordes que tá aí, ó. Então você vai tocar dó duas vezes, mi sete duas vezes, lá menor duas vezes. Aí os próximos acordes, somente uma vez pra cada um. Fica assim, ó. Um, dois, três, quatro. Um, repete. Mi. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Lá menor. Agora sol menor uma vez. Um, dois, três, quatro. Dó sete. Dois, três. Fá. Sol. E dó. Lá menor. Ré menor. Sol. E dó. Volta no sol fazendo. Aí repete e faz a mesma coisa duas vezes, tá bom? Então assim, ó. Agora cantado, ele vai ficar assim, ó. Começa no dó, ó. Então a introdução é interessante se ver na aula anterior, que eu passei certinho. E depois da introdução, entra cantando já no primeiro dó, assim, ó. Você é a luz, ó. É raio, estrela e luar. Caiu no mi. Lá menor. Manhã de sol. Meu ia, ia, meu ioi. Sol menor. Dó sete. Fá. Você é assim. Sol. E nunca, meu não. Lá menor. E quando tão louca. Ré menor. Dá na boca. Sol. E anda no chão. Agora faz aquele sol, ó. Você é a luz. Volta no começo, ó. É raio, estrela e luar. Mi sete, ó. Lá menor. Manhã de sol. Meu ia, ia. Sol menor. Já faz o dó. Você é assim. Sol. Sol. E nunca, meu não. E desce pro lá. E quando tão louca. Beija na boca. Sol. E acaba no dó. Ok? Essa é a primeira parte. Tranquilo? Só tem duas partes. Essa é o refrão. Repete duas vezes. E agora entra na segunda parte, que tem menos acordes ainda. Os acordes dessa segunda parte são esses aqui, ó. Fá sustenido menor. Exatamente igual ao sol menor, só que na segunda casa. Aí você vai fazer a mesma coisa que você fez antes. Depois dessa parte de cima aqui, que é o fá sustenido menor, você vai descer esses dois dedos e vai tocar o si menor aqui, ó. Antes, na primeira parte, era sol menor e dó. Sete, né? Era sol menor e dó sete. Agora você vai fazer a mesma coisa, só que na segunda casa, ó. Então fica assim, ó. Mi suja de carmim. Cai no mi. Mi menor. Mi põe na boca o mel. Agora cai no ré, ó. Louca de amor, me chama de céu. Sol. Somente esses quatro acordes aqui, ó. Oh, 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 oh. Aí novamente, ó. E quando sai de mim. Então você tocou fá sustenido, si sete, faz o mi menor. Leva meu coração. Agora ré novamente, ó. Você é fogo, eu sou paixão. E com a batida vai ficar assim, ó. Me suja de carmim. Mi menor. Me põe na boca o mel. Ré. Louca de amor, me chama de céu. Cai no sol. Oh, 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 oh. Fala sustenido menor. E quando sai de mim, caiu no si, mi menor. Leva meu coração. Ré. Você é fogo, eu sou paixão. Agora aí tem uma partezinha. Você é luz. Essa partezinha é muito simples. Eu vou simplificar pra você, ó. Quarta corda, quinta casa. Duas batidas. Quarta corda, terceira casa. Duas batidas. Quarta corda, segunda casa. Quarta corda solta. Também duas batidas. Todas duas batidas. Quinta, terceira, segunda e solta. Fica assim, ó. Cai no Dó. Você é luz. Só que um pouquinho mais rapidinho, ó. Você é luz. Aí volta lá no começo, né? Então, ó. Quando tá terminando essa segunda parte, ó. Segunda parte inteira novamente, ó. Fá sustenido, ó. Me suja de carminho. Si, sete. Mi menor. Me põe na boca o mel. Ré. Louca de amor. Me chama de céu. Ô, 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 ô. Cai no Fá sustenido novamente, ó. E quando sai de mim. Mi menor. Leva meu coração. Ré. Você é fogo. Eu sou paixão. Agora, ó. Você é luz. É legal, né? E aí volta lá no começo e canta isso duas vezes inteira. Primeira parte, segunda parte. Primeira parte, segunda parte. Termina com a primeira parte pela terceira vez que tá cantando. E lá no finalzinho, você vai tá cantando assim. Você vai cair no Lá menor, ó. Depois do Lá menor. Que é aquela última frase, ó. Lá menor. E quando tão louca. Ré menor. Beija na boca. Sol ama no chão. Aí repete mais uma vez, ó. E quando tão louca. Me beija na boca. Sol me ama no chão. Repete pela terceira vez. Lá menor. E quando tão louca. Me beija na boca. Aqui você vai subir meio tom. Ama no chão. Que é o Sol sustenido. Ó, chão. Faz o Fá menor. E acaba no Dó. Só isso aí, ó. Então você caiu a última vez, ó. Lá menor. E quando tão louca. Me beija na boca. Me ama no chão. É muito legal, né? E acabou, ó. Só isso. Esse finalzinho aqui termina com um final feliz, né? Muito legal. A música vai te motivar a estudar a pestana. E é bem simples. Já tem vídeo aqui ensinando como facilitar a sua vida aí pra tocar a pestana com mais tranquilidade. Sem muito sofrimento. Tá bom? É só dar uma olhadinha aqui que eu te ajudo. E pra facilitar pra você, fique tranquilo. Que eu vou deixar a cifra gratuita pra você. É só você clicar no link aqui embaixo. Eu vou deixar no link na descrição do vídeo. E no primeiro comentário fixado. Então clica lá e baixa a cifra. Beleza? Então fique atento no canal, estude bastante, pra você aproveitar a novidade que tá chegando por aí. Tá ok? Forte abraço, bons estudos. E se Deus quiser, a gente se encontra na próxima aula. Até lá!